Mas lamentavelmente, eu tenho que vir aqui hoje para dizer que será discutido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto para fazer novamente um plebiscito discutindo a divisão do Estado do Pará para a criação do Estado do Tapajós. Desde que eu tomei posse, eu fiz um gesto de que nós governaríamos por todo o Pará. A partir da posse, fiz posse em Belém, fiz posse em Santarém para demonstrar o gesto com a região oeste, fiz posse em Marabá para a região sul e sudeste. E tenho feito, nestes dois anos e onze meses, uma rotina quase que diária de visitar todos os municípios, todas as regiões, de fazer com que o governo esteja presente para demonstrar que não precisa dividir, que é possível governar para todos e fazer um Pará unido, um Pará forte. Lamentavelmente, volta à tona este assunto e eu quero informar a todos os paraenses que eu pedi ao senador Jader, como senador do Pará, que foi eleito para representar a união do Pará e todos os paraenses para que ele possa, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, pedir vista a este projeto, que é absolutamente inadequado, extemporâneo. Se no passado havia o sentimento de separar porque não eram vistos, não eram enxergados, isso ficou para trás. O sentimento hoje é outro, é de um Pará forte, de um Pará unido e da demonstração de que todos nós somos irmãos, que somos tratados de maneira igual em uma família, de que não precisa separar.